Adiantei, mas de qualquer forma, aqui eu introduzo o tema do funcionamento da nossa associação. Portanto, retomando um pouco o tema, tradicionalmente os produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos, de pilhas e acumuladores, porque a AM3E também trabalha com pilhas e acumuladores, apenas eram responsáveis pelas fases de vida, de ciclo de vida, da concepção, da produção e da utilização dos equipamentos, com a introdução do princípio da responsabilidade agrada do produtor. Os produtores passaram a ter que olhar à fase de fim de vida. E para isso, os produtores e a própria política ambiental europeia prevê, são encaminhados para uma colaboração conjunta. É fácil perceber que é muito difícil os produtores fazerem o exercício desta responsabilidade marca a marca. É difícil a loja de perder os seus equipamentos a fim de vida, as ímãs e assim sucessivamente. E, portanto, a própria construção desta responsabilidade agrada do produtor encaminha que estes produtores se organizem na forma de um organismo coletivo, de um sistema coletivo que assegure o funcionamento deste sistema de fim de vida. E é isso que dá origem à Associação Portuguesa de Estão Resíduos, é isso que dá origem à APAM3E. E o exercício desta responsabilidade agrada do produtor, e aqui apresento os dados já da nossa Associação, tem vindo em crescente. Ou seja, o conjunto de produtores que tem vindo a transferir esta responsabilidade para a AM3E, para a rede eletrão, desde a entrada em funcionamento da AM3E em 2006, até ao fecho do ano de 2015, tem sido sempre em crescente. Isto significa duas coisas. Significa, em primeiro lugar, que é um mercado dinâmico, cada vez tem mais produtores, cada vez tem mais agentes económicos envolvidos a colocarem no mercado português equipamentos elétricos e eletrónicos, e por isso são obrigados a esta transferência de responsabilidade pela gestão de fim de vida. Mas que, por outro lado, os produtores também estão cada vez mais envolvidos no processo de reciclagem e cada vez mais aderem de forma voluntária, ou seja, não esperam o enforcement legal para virem bater à porta das associação portuguesas que estão a visitar e contratualizarem esta transferência de responsabilidade. A AM3E e os gráficos que aqui apresento falo em duas subcategorias, na área dos equipamentos elétricos e eletrónicos e na área das pilhas e acumuladores. E aqui é um pouco inevitável eu apresentar-vos a Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos. Portanto, a Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos é uma iniciativa que tem já mais de uma década. Houve cerca de 60 produtores, 60 grandes marcas, que decidiram associar-se à fundação desta associação. Hoje em dia tem um conjunto de órgãos sociais para o seu funcionamento e são as próprias marcas que fazem o exercício desta responsabilidade através da presença nos órgãos sociais da Associação. Portanto, eu respondo diretamente aos representantes das marcas, alguns estrangeiros, outros portugueses, que garantem a gestão e o exercício desta transferência de responsabilidade no dia-a-dia da Associação. A AM3E tem duas licenças. Portanto, nós a operamos com licença do Estado Português. Uma primeira licença que diz respeito à gestão do sistema que recolhe os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Uma segunda licença que diz respeito à gestão das pilhas e baterias e acumuladores. Isto são licenças de propósito que são atribuídas por o Estado Português, o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente, que encarregam de alguma forma este organismo de desempenhar esta função na sociedade, promovendo, portanto, este exercício de responsabilidade no mercado do produtor. A Associação tem já uma longa história. Eu gosto de apresentar a Associação como a Associação Gestora da Rede Electrão. Porque o nosso elemento mais emblemático é o ponto eletrón, que eu penso que poderão estar familiarizados, encontram-se em alguns centros comerciais. Esse é um ponto vermelho. Temos uma rede ainda em crescimento, mas já temos uma pegada, eu diria, desde as regiões autónomas atrás dos montes. Nós temos uma presença já em todos os distribuídos, em todas as regiões de Portugal. E, portanto, dos 10 anos de atividade, eu destacaria, porque eu acho que é paradigmático e foi um exemplo ímpar na Europa, o marco do ponto eletrón como marca emblemática associada à gestão e à recolha deste tipo de equipamentos e como interface visível para o cidadão. E daí que, até eu há pouco comentava com o Filipe, que nós procedemos a uma reformulação da nossa marca. A amortizeia é difícil de entrar no ouvido, então estamos a comunicar cada vez mais reeletrão, ponto eletrón, resíduos elétricos e eletrónicos. Esta é a nossa mensagem que é mais fácil de fazer à apropriação para o cidadão comum. Isto porque a nossa atividade começa com o vosso sexto. A nossa atividade começa com a contribuição individual de cada um de juntarmos-nos aqui em os resíduos elétricos lá de casa, sobretudo os mais leves, compreendo que os mais pesados tenham o ativo de logística associada e ir colocá-los a um ponto eletrónico. E aí temos uma rede de pontos de recolha onde temos um conjunto de parceiros. Desde as escolas aos distribuidores, portanto, estamos a falar de centros comerciais e por aí fora. Os bombeiros são parceiros. Nós temos mais de 100 portéis de bombeiros que são pontos de recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Aos pontos de eletrón, de rua, por exemplo, ou a tipo de operadores, mais na periferia das cidades, recebem este tipo de resíduos. Temos cerca de... E, portanto, destes locais de recolha, para que se compreenda bem a rede, a associação trabalha com mais dois grandes interlocutores. Recolhemos nos locais de recolha, transportamos para os centros de recepção, onde fazemos a triagem em diversos subgrupos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e depois em que fazemos um encaminhamento para tratamento e valorização destes equipamentos. Obviamente, existem algumas franjas pequenas destes equipamentos que são suscetíveis de reutilização. E nós não, por assim dizer, tudo o que tem potencial de reutilização, com o devido cuidado, procuramos reintroduzir na sociedade, sem prejuízo de fazermos, obviamente, uma avaliação do funcionamento destes equipamentos. E, portanto, a rede eletrónica, de forma muito sintética, traduz-se nestes três agentes. Locais de recolha, do cidadão, bate-a-porta, centros de recepção, onde se faz uma triagem dos equipamentos por grupos e, posteriormente, o tratamento e valorização destes equipamentos. E, aqui, o tratamento e valorização destes equipamentos são feitos já por diversas unidades industriais. Parte do tratamento e valorização é feito em território nacional, parte é feito no estrangeiro por questões de escala e de processo industrial. Para que se entenda a sua evolução, a rede de locais de recolha da AM3E tem vindo sempre a aumentar. Isto por uma questão de comunidade. O que nos interessa é tornarmos a rede capilar e o mais próximo da porta de vossas casas. E, portanto, temos vindo a crescer consistentemente o número de locais de recolha que temos ao serviço. Tipicamente, quando me perguntam, e se calhar já antecipando alguma questão que surja, como é que eu posso saber qual é o local de recolha mais próximo da minha casa? Como é que eu sei isso? www.letram.pt, locais de recolha, próximo de mim, aparece o caminho. Portanto, essa é a nossa missão, é facilitar também quem nos pode ajudar no início do ciclo da recolha e do tratamento e valorização destes receitos. Obviamente, temos dois tipos, duas tipologias, como eu já descrevia, de locais de recolha. Temos umas mais vocacionadas para os pequenos equipamentos e temos tipologias vocacionadas para equipamentos de maior dimensão, mais até na ligação do business to business, portanto, de empresas que tenham este tipo de resíduos e que queiram entregar este tipo de resíduos. E aí, obviamente, já não é no centro comercial, mas é na periferia das cidades, com parceiros muito próprios com quem nós trabalhamos, onde é possível manusear este tipo de equipamentos. Como é que nós agrupamos os resíduos? Mantemos aquela classificação de equipamentos que eu há pouco falava? Não. Nós temos, diria, cinco grandes categorias de equipamentos. Temos os grandes equipamentos, sobretudo máquinas de lavar, que são um equipamento com menor preciosidade, temos os equipamentos de frio, que são os frigoríficos, que têm outro tratamento. Portanto, os subgrupos são alinhados de acordo com o tratamento específico. Não se trata uma máquina de lavar da mesma forma que se trata um frigorífico ou um ar condicionado e, portanto, os subgrupos que nós fazemos na gestão destes resíduos, e que já falo de resíduos, não falo de equipamentos, são orientados de acordo com o fim de vida que vão ter. Temos os pequenos equipamentos, um dentre os pequenos equipamentos que há pouco falavam, muitas das batedeiras, microondas e por aí fora. Temos o fluxo dos televisores, em particular dos CRTs, que é o que ainda se sente mais, mas os LCDs já começam a aparecer no fim de vida também, com alguma penetração. Temos o fluxo das lâmpadas, que é completamente particular, como podem calcular a logística de lâmpadas e o processo de tratamento de lâmpadas usadas é muito distinto de tudo o resto. E depois, não dá muito relevo, temos a recolha de pias e de acumuladores. Só para ter uma ideia da operação, nós funcionamos com uma logística de proximidade, portanto, todos os estritos têm um centro de receção único, que congrega todos os locais da recolha e depois, a partir daqui, procedemos ao encaminhamento para tratamento e valorização. E eu, agora aqui, não me prenderia muito, mas apenas para vos dizer que cada tipologia de resíduo de equipamentos dá origem a um subgrupo de materiais que são integrados em novas cadeias de valor. Essa, se quisermos, é a fronteira da nossa responsabilidade. Ou seja, o exercício da nossa responsabilidade vai desde a recolha até à fronteira, onde eles são devolvidos a novos ciclos de produção de novos equipamentos. E, portanto, o processo de tratamento e valorização faz a segregação da carga poluente, por um lado, e, por outro lado, faz o breakdown em diversos materiais, metais ferrosos ou metais não ferrosos, que vão para as respectivas fundições e cirurgias, plástico, vidro e outro tipo de materiais. Obviamente, estamos a falar de um breakdown, de uma partição, que não é 100% eficaz. Ou seja, há sempre um percentual que é colocado em aterro, quer que seja pela sua perigosidade, quer seja, porque não existe uma solução tecnológica, e isto é um terreno fértil para a inovação, não existe solução tecnológica para que possamos integrar esse material em um novo ciclo de produção de equipamentos. E, portanto, cada equipamento, isto aqui dá para visualizarem bem, tem um processamento próprio associado, tem uma tramitação própria dentro da nossa cadeia operacional. Eu passava agora aqui, peço-vos desculpa para não descansar com isto, porque não vos interessa os percentuais, depois, se quisermos, podemos verticalizar a nossa conversa e entrar em alguns temas técnicos depois na discussão. Lâmpadas talvez seja interessante, posso-lhe aproveitar para dar a conhecer. Nós temos uma unidade que é pioneira em Portugal, no tratamento e valorização de lâmpadas, temos uma única unidade de tratamento e valorização de lâmpadas a funcionar em Portugal, mas é pioneira na tecnologia que tem em funcionamento, e é um exemplo ímpar a nível europeu, com quem nós trabalhamos toda a reciclagem de lâmpadas. E queria entrar agora na fase final da minha apresentação para vos dizer, a interface com o cidadão para nós é imprescindível, e, portanto, nós sempre que estamos em apresentação do exterior, fazemos questão de dizer qual é a abordagem que devem seguir, e qual o caminho. Portanto, existem aqui duas grandes questões. Primeiro, estamos a falar de um equipamento voluminoso, eu peço-vos que a melhor forma seja, ou através de um serviço camarário, ou através de um serviço de novo por usado, retomar esse equipamento. Se estamos a falar de um pequeno equipamento, recomendo fortemente que vão à página do Eletrão e vejam qual é o ponto de Eletrão mais próximo. Neste momento existem mais de 1.300 locais à disposição por todo o país, e, portanto, agradeço sempre a vossa contribuição. Outro tipo de contribuição que nós podemos vos pedir para participar é nas nossas campanhas. Nós temos feito diversas campanhas com os nossos parceiros, quer nos partenhos lombeiros, quer nas escolas, quer nas empresas, quer, inclusive, na comunidade de produtores associada à logística de fornecimento de lâmpadas, elas estão disponíveis na nossa página web, portanto, são iniciativas tipicamente abertas à comunidade civil, portanto, quem quiser participar é bem-vindo. Nós agradecemos. Por último, apenas para vos dizer que quem tiver interesse, eu, como calculo, pela vossa presença aqui, que tenham algum interesse na temática e quiser se envolver um pouco mais na comunidade, nós estamos fortemente desempenhados em criar uma comunidade à volta da reciclagem e da reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Temos quer uma newsletter para a qual se podem inscrever, como também temos a nossa página de Facebook e de redes sociais, que eu penso poderão manter-se atualizados com o que se passa, com os resultados da nossa associação e com, de alguma forma, o contributo da nossa associação para as metas nacionais. O país, de alguma forma, e que é a Amp3e o principal responsável, mas o país, de alguma forma, é responsável pelo cumprimento destas metas junto da União Europeia e da qual, obviamente, nós fazemos, temos a quarta parte principal. Obrigado. Sr. Jante, muito obrigado. Eu aproveito a oportunidade para informar que esta apresentação vai estar disponível no site da Agência de Energia e Ambiente. Queria também aproveitar a oportunidade para vos dizer que, no dia 10 de maio, vamos ter um ponto de encontro dedicado à utilização da água residual tratada na regra dos espaços verdes. É um ponto de encontro que parece extremamente importante, porque a utilização da água residual tratada na regra dos espaços verdes não é um hábito, digamos, e vamos ter, neste ponto de encontro, para além da antiga, representantes da antiga Sintesco, que hoje é Águas de Lisboa e Valdo Tejo, vamos ter também representantes da Direção-Geral de Saúde, que vão, enfim, falar sobre o potencial da utilização desta água e os cuidados a ter relativamente à sua utilização, nomeadamente na utilização da regra por expressão. Vamos, então, passar ao debate. Mais uma vez, agradecer a clareza da exposição do Sr. Engenheiro. E o que eu propunha é que nós, enfim, nos intervenientes, nós vamos recolher aqui séries de três perguntas que depois colocaremos à consideração do Sr. Engenheiro Pedro Nazaré e, enfim, passada a vez de já a palavra aos primeiros interessados. Eu pedia que as pessoas se identificassem no início da questão. Boa tarde, meu nome é Alexandra Coelho. Gostaria de saber o que é que podemos fazer, por exemplo, conduzimos a comunidade cigana a recolher dentro dos equipamentos, como máquinas, lavar e outras, a retirar peças. Por exemplo, a Polícia Municipal tem algum poder. Esta é uma das questões. No ponto de letrão também já vi... Não sei, acho que fiquei sem som, mas pronto. Já vi inclusivamente pessoas de várias nacionalidades recolherem lapanders nos centros comerciais e nós, como cidadãos, o que é que podemos fazer para evitar este tipo de situações. Porque já me aconteceu ir entregar um equipamento, agora passo a publicidade à Vortem, porque não quis deixar no espaço do estacionamento, porque percebi que não ia diretamente para a reciclagem. Não, obrigada. Obrigado. Mais alguma questão? Sim. Chegou a escolha. Obrigada. Ando pela cruz. Estou a perguntar. Quando... Portanto, eu já vi que às vezes as pessoas põem dentro do México no contentor amarelo. Se ainda há uma hipótese, depois no centro de triagem, a recuperar. Depois também queria perguntar, a partir das lâmpadas, o que é que se pode aproveitar? E também há algumas utilizações dos resíduos elétricos, das componentes, além da utilização e na produção de novos equipamentos. Se a gente está a ver, posso? Boa tarde. Vítor Vieira, Câmara Municipal de Jornal da Gênera. A minha questão, se calhar, é aproveitar um bocadinho o seu conhecimento e ser um expert na área. É uma curiosidade, porque não conheço, confesso, na profundidade da nova legislação comunitária. Mas, portanto, aqui a grande questão, a minha realidade, enquanto trabalhador numa autarquia, é um trabalho que faço e tenho o prazer de trabalhar convosco já há algum tempo. É a questão da gestão de fazer uma recolha responsável e eficaz para depois entrar na vossa cadeia de atividades. A minha questão mais como engenheiro do ambiente de formação profissional é como é que os vossos associados, as grandes marcas, que falávamos ali na WebDeca, se há, efetivamente, em termos de legislação e motivação por parte destas grandes companhias de fazer uma retoma, se isso está a ser trabalhada em grupos, uma retoma do equipamento, porque há muitas componentes que podem ser reutilizadas em novos equipamentos. Eu passo a também publicidade do iPhone 5 ou iPhone 6, portanto, tenho ali um restyling do equipamento, tenho algum aumento de capacidade de memórias, mas há muitas componentes que podem vir a ser reaproveitadas, portanto, e eu não tenho nenhuma motivação para nenhum telemóvel servir, ponho no ponto eletral, portanto, não tenho a motivação de ir à marca e a marca ter uma cadeia para fazer, para utilizar esse equipamento, porque isto tem que ir, portanto, na minha ótica é uma grande questão, no sentido que, neste momento, nós estamos a trabalhar para a redução da produção de resíduos, não é? e isto é um bocadinho paradoxal, digamos assim, com a lógica empresarial e das marcas, fazer um restyling, podemos falar até de uma coisa básica de uma, vou já acabar, de uma batedeira em que nós, se calhar, uma marca pode vender a máquina só e os componentes de bater, portanto, eles podem ser iguais para uma vida inteira, eu posso ter os ferros da batedora a viver em 20 anos, ela é que estou a produzir a redução, estou a contribuir para a redução da produção da extração mínima dos materiais. era um bocadinho para te ouvi-lo e aproveitar aqui para hesitar um bocadinho sobre a sua experiência e o seu conhecimento. Obrigado. Bem, o Sr. Géria, quando olhei para si não era para se calar, eu até pensava que o Sr. Géria, enfim, como responsável pela recolha de resíduos na cidade de Lisboa, de alguma forma, respondesse à primeira questão pela Alessandra Carvalho que tem a ver, enfim, quando vê pessoas a retirar peças a Polícia Municipal é tão ousa. Bom, o que é facto é que de facto há regulamentação na cidade de Lisboa. Por um lado, que não permite que as pessoas coloquem estes resíduos na rua sem que contactem os serviços para os serviços fazerem a sua opção. Ou seja, eu sei que inclusive até há um horário para isso. Eu já vi pessoas, por exemplo, comunidade cigana a recolherem as componentes para... Não é só comunidade cigana, há de facto o gente e não é difícil nós encontrarmos enfim, zonas mais escondidas da cidade das pessoas carregam os eletrodomésticos e depois os desmontam e deixam para lá aquilo que não é aproveitável, enfim, que não tem valor económico, deixam espalhado enfim, por esses espaços. Mas, de facto, não é permitido que a Polícia Municipal sempre que detecta as situações atua e aplica as pagmas aos responsáveis pelo abandono desses resíduos na rua. Mas, posta esta observação, hoje eu passo então a palavra para responder às questões colocadas pelas pessoas que nos enviam. Bem, em primeiro lugar obrigado pelas vossas questões, deixem-me ver se eu consigo responder a todas por ordem sequencial. O primeiro tema é o tema da, eu chamo garimpagem, mas a comunidade até é conhecida por arrebanhadores, porque é uma linguagem um pouco mais cruzaica, os arrebanhadores. E eu aqui faço uma reflexão de técnico do setor. Antes de convergir na resposta à sua pergunta, posso-vos dizer que há um caso muito engraçado. Também existem os arrebanhadores brasileiros. O exemplo brasileiro aqui é um carinho paradigmático porque os arrebanhadores eram comunidades que já apareciam na gestão deste tipo de resíduos e que foram envolvidos a quando do setup, da instalação deste tipo de sistemas de recolha mais estruturada. E portanto houve um cuidado na transposição das diretivas comunitárias, no caso não foi diretiva comunitária porque não vou falar do Brasil, mas de uma aplicação mais inclusiva das comunidades que já estavam associadas, diria, ao processamento deste tipo de resíduos. E até foi de alguma forma profilático relativamente a outro tipo de casos que depois veio a verificar em países onde essa, diria, esse cuidado não foi tão explícito. Eu acho que o caso português e que faço um pouco de meia culpa como técnico da área porque de alguma forma aqui e ali tem estado envolvido, não houve muito esse cuidado de, diria, essa preocupação social de olhar ao que estava, de olhar às comunidades que estão à volta e que estavam já no terreno quando veio a política pública ambiental pedir para se instalar e para elevar o nível de requisitos no tratamento da recolha. portanto, aqui um está-te a escrever um desabafo como técnico da área. Mas a sua pergunta não era esta, mas eu tenho que lhe dar o enquadramento. Portanto, estas comunidades existem hoje de arrebanhedores e não existem nos elétricos e eletrónicos. Exigiram papel cartão, certamente já estão vistos. Nós lembramos, não é possível, podemos recuar duas ou três décadas e ainda não existia. A sociedade pode ver, que de alguma forma faz o campo, quer dizer, faz, mas nas embalagens, vamos pôr assim, foi muito ligeira. e já existiam as pessoas, essas comunidades que juntavam papel e cartão e que iam vender. E portanto, estas comunidades existem. O problema está que o requisito de qualidade de atuação foi elevado e estas comunidades foram um bocadinho, algumas até se modernizavam e evoluíram para empresas hoje, que existem no nosso setor. Outras, comunidade cigana, romena, todas as etnias e mais algumas, todo o tipo de Estado, não digo todo o tipo de Estado social, mas obviamente de Estado tipicamente sociais mais carenciados, estão associados e fazem disto um modo de ver. A sua pergunta era o que é que nós podemos fazer como cidadãos. Então como cidadão a primeira coisa que pode fazer é defunar ao CEPNA, defunar à GNR, defunar à polícia, essa seria a primeira coisa a fazer. Qual é a primeira em que eu sou que disse? CEPNA. CEPNA é a instituição é a GNR. É a GNR. É a GNR. Que é a Brigada Ambiental da GNR. Este seria o problema. É um problema que eu agradeço o seu contributo, o seu voluntarismo e não posso deixar de dizer que essa é a atitude certa. Agora é um problema que tem que ser combatido por outro lado também. O vosso papel é importante, o papel do lado da fiscalização e de agilizar os instrumentos de fiscalização, CEPNA, a GNR, a polícia municipal, dentro de um tránsito de jurisdição, mas eventualmente pode ser um elemento também dissuasor deste tipo de práticas e ser chamada a evitar. Até por lei, teoricamente, estas comunidades não podem sequer tocar neste tipo de equipamentos, por força de lei, em particular nos equipamentos elétricos e elétricos. Agora, isto sem prejuízo de nós, enquanto entidade de história, também estamos a procurar fazer o nosso trabalho. Nós estamos a procurar, olhando a cada local de recolha que eu aqui vos apresentei, mil e trezentos e poucos, e a crescer, estamos a procurar situá-los em sítios mais controlados, mais vigiados, estamos a pensar em soluções que sejam mais dissuasoras do roubo, como soluções de fecho, da abertura, porque a abertura do ponto eletrão é muito fácil de uma pessoa, de uma criança, penso que já há relatos de crianças, vem própria como a criança, deslocando o ponto eletrão. Ou deixar, e fica a sugestão, ou deixar nas próprias empresas, que aí já é mais fácil. E, portanto, respondendo objetivamente a sua questão, o seu papel enquanto cidadã é garantir ou defunar um agente fiscalizador, como o caso da GMR, para que ele venha ao local a tatuar e tomar a conta do operativo. Esse é o papel como cidadã e não deve fazer mais que isto. Agora, o problema é grande e está tão disseminado, o vosso contributo é importante, mas há mais trabalho a fazer dentro destas duas áreas que eu falei. Ao nível da inclusão destes grupos, que eu acho que ainda vemos a tempo, já vamos tarde, mas ainda podemos eventualmente conseguir trazê-los de alguma forma para o processo, não são todos, certamente, mas há alguns grupos que poderão ter alguma propensão para serem incluídos neste processo de recolha de resíduos. Por outro lado, o lado da entidade de gestora de pensar melhor as estruturas que coloca ao serviço dos cidadãos e das proteger um pouco mais para evitar ou para tornar tão vulneráveis a este tempo. essa situação. Esse é, de facto, o problema de exclusão, o problema de pobreza que deve ser resolvido como está naturalmente no âmbito desta discussão, mas é o problema social, o problema social grave com o que o nosso país se confronta, não só o nosso país, mas o nosso país se confronta nos Estados sociais mais ou menos. Nós somos um país neste momento com uma classe deprimida economicamente bastante acentuada e é, e esta situação económica faz-se sentido quando nós sabemos que estas comunidades neste período de crise aumentaram. Está aqui uma correlação direta entre o período de crise e taxa de desemprego elevada que vinha e temos vindo a atravessar e a proliferação do sem número de arrebanhadores que se dedicam a esta atividade. Portanto, há aqui uma correlação direta e fazem isto um modo subsistência muito subsistente. Vocês conseguem perceber que as duas coisas, no tipo de resíduos que vocês recolhem, que há aí uma alinação direta? Conseguimos perceber que há uma ligação direta? No papel, eu sei que sim, que é muito fácil. Quando está a crise e nós vemos as camaretas de Lisboa à noite a recolherem aqueles que se tornam. É, aliás, se repararmos daqui a um dos quadros que o Sujeito mostrou ali, entre 2010 e 2013, não houve crescimento em termos da quantidade de resíduos eléctricos, eléctricos e a fim de vinda de reprimidas. eu ia dizer que existe uma correlação muito fácil de percebermos. O número de furtos obviamente está associado a períodos de maior taxa de desemprego, de maior pressão económica sobre os tratos mais frágeis da nossa população. Mas também existe uma correlação curiosa que é associada ao valor das matérias-primas nos mercados secundários. E nós temos isso. Portanto, nós sabemos quanto é que o cobre, quanto é que o ouro, o ouro e a prata vão ser sempre formados. Mas de qualquer forma, nós sabemos a propensão para o roubo no ferro e no cobre está muito ligada à valorização e à cotação destes metais no mercado. E o papel de cartão então nota-se muito. Quando o papel de cartão está na casa dos 50...